Eu havia chegado em Bauru em 2001, e eu começo então a atender as pessoas em confissão em 2002. E eu me lembro muito bem que um jovem de 16, 15, 16 anos, ele entrou na sala, mas de imediato assim, ele perguntou, padre, é pecado ser gay? Mas eu vi assim o desespero na cara dele, entendeu? E aí eu me lembro também que ele falou assim para mim, por que a gente tem que viver no submundo? E foi a primeira vez que eu me vi confrontado com essa realidade. Foi a primeira vez que eu vi alguém realmente aflito, porque pertencia a uma religião, e essa religião o condenava porque ele tinha uma sexualidade. É claro que eu respondi assim, hoje me arrependo muito, de não ter sido mais firme na resposta, eu respondi meio assim, não, não é e tal, e ficamos por aí, mas eu acho que eu deveria ter dado uma resposta muito melhor, mas não conseguiria, porque eu não estava preparado para essa realidade. A partir daquela confissão que eu comecei a me preparar para a realidade da homossexualidade e a religião. Bom, hoje claro que eu daria a resposta para ele que Deus o fez assim, Deus nos fez assim, né? Os seres humanos são feitos com uma diversidade sexual, e isso não é nenhum mal, isso é uma riqueza, né? Que ele poderia viver tranquilamente a sua sexualidade, sem medo, sem culpa, que Deus não está castigando ele, né? Pelo contrário, Deus o ama, ele sendo gay ou não sendo gay, isso para Deus não importa, né? E que ele deve viver segundo a sua natureza. Você se identificou? Então entre em contato comigo, meu telefone está aí, meu WhatsApp está aí, entre em contato comigo, vamos conversar.